Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um tutorial e hoje temos mais uma convidada, hoje temos a Débora, que é na verdade a minha amiga mais antiga. Nós conhecemos-nos desde os dois anos e portanto, hoje estávamos a pensar fazer um tutorial e estávamos a falar e falámos de fazer um tutorial meio inspirado nos anos 90, tendo em conta que somos as duas 92 e que nos conhecemos nos anos 90. Obviamente não usávamos este tipo de looks nos anos 90, mas pensávamos em fazer assim um look anos 90, mas também com um twist mais na atualidade, portanto, é um bocado inspirado nos anos 90, o lábio mais rosa apagado, os tipo smokey eyes entre aspas acastanhado e meio grunge, mas uma pele já mais atual, mais glowy, mais natural, a ver se as chardas da Débora que eu adoro, pronto, fazer um género de um twist entre os anos 90 e a atualidade. E é este o look que ela tem na cara, obviamente, eu não tenho nada que estou com um ar, desgraça. E pronto, se quiserem ver como é que é este look, é só catenar e ver o vídeo. Ora, eu vou começar por aplicar um primer na pele da Débora e o primer que eu vou aplicar vai ser o da Make Up For Ever, é o Hydrating Primer. Ela tinha a pele um bocadinho mais chica e, portanto, apliquei basicamente em toda a cara. Ora, de seguida passei para a base e apliquei a base da Make Up For Ever Ultra HD e, como a base é super construível, posso aplicar quantidades mais fininhas em zonas que eu quero deixar mais visíveis e posso construir várias camadas para cobrir mais em certas zonas. O que eu fiz foi, apliquei com uma esponja molhada de Real Techniques e, em certas zonas, como a parte de baixo da cara dela, a testa e o queixo, apliquei um bocadinho mais de quantidade e, por exemplo, na zona do nariz, apliquei uma camada muito fininha para se poder ver as chardas. E esta base fica com um aspecto super natural, portanto, eu achei que era perfeito, principalmente para este look de pele mais natural, mais atual e, principalmente, para mostrar as chardas, que era o que eu queria. De seguida, para a correção, peguei na minha paleta da L'Oreal Infallible, que tem corretores com várias cores, essencialmente com muita cobertura. O que eu fiz foi pegar no tom mais espesso do meio da paleta e, basicamente, corrigir a olheira da Débora. Ela tinha um bocadinho de descoloração de baixo dos olhos, portanto, em vez de ir com muito iluminador ou com um corretor com muita cobertura, o que eu fiz foi corrigir, essencialmente, a cor, apagar aquela vermelhidão azulada que ela tinha e, depois, sim, fui com o iluminador. Ora, depois de ter a olheira completamente iluminada, peguei num iluminador, peguei no meu Clarins Instant Concealer e pus só um bocadinho na zona de baixo dos olhos para iluminar. Não puxei muito para baixo porque não queria apagar as chardas, era só para trazer um bocadinho de luz. E apliquei com a minha Beauty Blender molhada. De seguida, peguei num pó translúcido o meu Soap & Glory One Heck of a Black e um pincel mais de precisão. Este é de Real Techniques. E fixei muito bem todo este trabalho que fiz aqui debaixo dos olhos. Fixei muito bem tanto o corretor como o iluminador para isto não sair e ficar locked o dia todo. E depois, com um pincel um bocado mais fofinho, peguei também neste pó e fixei muito ligeiramente o resto da cara. Não pus muito pó porque eu não queria matificar, nem queria que a pele dela ficasse mais chica e queria só fixar a base. De seguida, peguei em bronzer. Este é o da Hourglass, é o Ambient Lighting Bronzer. E não fiz modelação nenhuma, fiz só um pouco de bronze. Pus um bocadinho de bronzer nas maçãs do rosto da Débora. Este bronzer, como tem um bocadinho de brilho, fica muito bonito e dá mesmo um aspecto bronzeado. Apliquei-o nas maçãs do rosto e apliquei também um bocadinho na testa para trazer um bocadinho de cor à cara dela. Como blush, apliquei o da Hourglass, que é o Ambient Lighting Blush, no tom mud exposure. Apliquei um bocadinho nas maçãs do rosto dela e para finalizar a cara, apliquei iluminador. Este é o da MAC, que é o Oh Darling e é um dourado lindíssimo e apliquei nos topos das maçãs do rosto. Por fim, fixei a cara toda com o L'Oreal Infallible e passei para as sobrancelhas e aqui vou andar muito rápido porque eu só preenchi algumas falhas e estou a usar o meu NYX Micro Brow Pencil. Por fim, para as sobrancelhas ficarem fixas o dia todo, passei com um gel de sobrancelhas fixador transparente, este é o da Pixie ao Brow Tamer e passei para os olhos. Apliquei um primer de olhos, este é o da Malenia e é o Eyeshadow Primer e apliquei nas duas pálpebras. Para começar, apliquei uma sombra matte castanha clara em toda a pálpebra, apliquei com um pincel achatado, tipo língua de gato. Este é da make-up que aqui é o Tom Latte, portanto é um castanho matte, não muito escuro, não muito claro, um bocadinho pouco quente e apliquei em toda a pálpebra até à arcada. Queria mesmo que fosse assim já um castanho meio grunge e este em toda a pálpebra ficou mesmo com esse aspecto que eu queria. De seguida peguei um pincel fofinho e fui esbater a arcada. Não pus produto adicional nenhum, fui só esbater este latte para que fique uma transição difusa, para que não fique só o latte muito rígido e depois sem nada na arcada. Portanto, fiz um género de uma transição com o pincel fofinho e depois fui com um tom refletivo mais ou menos do mesmo tom, mais ou menos da mesma cor. Este é o MAC Wood Winked e com o mesmo pincel achatado apliquei este MAC Wood Winked principalmente por cima deste latte, até mesmo mais no meio. Eu queria que desse um bocadinho de reflexo, mas não muito, não queria que fosse um look refletivo, queria só que tivesse alguma dimensão e eu aplicar principalmente mais no meio, fica com alguma dimensão e dá logo outro ar ao olho e parece que o olho já está mais modelado. Depois peguei num pincel de precisão e com um tom castanho mais escuro, peguei no tom Badabing da Makeup Geek, que tem um bocadinho de glitter, mas quase não se vê na arcada. Apliquei ali muito junto à linha das pestanas superiores e os bati muito bem. Também puxei um bocadinho mais para cima porque eu queria que ficasse tipo esfumado, como se estivesse mais intenso, mesmo junto das pestanas e depois fosse esbatendo até ao centro do olho. De seguida peguei num lápis preto, não há look de anos 90 que não faça lembrar o lápis preto, pelo menos a nós faz-nos lembrar muito os anos 90 e o lápis preto dentro da linha d'água, portanto foi isso que eu fiz. Pus o lápis preto dentro da linha d'água, este é um normal da Wiccan, no tom preto. Nós principalmente quando éramos mais novas usávamos muito o lápis preto e associamos imenso o lápis preto aos anos 90, portanto, de facto eu tinha que incorporar um género de um smokey eye meio messy, meio grungy com o lápis preto. Foi isso que eu fiz e não só pus dentro da linha d'água, como fui pôr um bocadinho do mesmo lápis preto, mesmo rente, às pestanas superiores, para depois mais tarde vir com um pincel cortado e esbater, para fazer mesmo aquele efeito que eu já vos tinha dito, que é estar mais escuro na zona das pestanas e ir-se esfumando e difundindo até à pálpebra. Fica com um aspecto um bocado grungy e um bocado messy, porque não está nada definido, está tudo muito desbatido, tudo muito esfumado e parece quase que borrado e era mesmo essa a intenção. Por fim não há nada como finalizar um look destes com bastante máscara de pestanas, para ficar super intenso, super esfumado, super dramático e mais preto ainda. Estou a aplicar a L'Oreal Telescópico e apliquei umas boas camadas, um bom quilo, para ficarem bastante dramáticas e bastante pretas e intensas. E depois passei para a linha das pestanas inferiores, com o mesmo pincel de precisão, apliquei o mesmo castanho mate que já tinha aplicado em toda a pálpebra, aquele latte, que é um castanho assim suave e quente, e apliquei em toda a zona de baixo das pestanas inferiores. Estiquei um bocadinho até cá abaixo, porque este é o tom de transição, e depois fiz exatamente o mesmo que tinha feito em cima. Tentei que fosse mais escuro perto das pestanas e que se fosse esbatente. Portanto, com o mesmo pincel cortado de precisão, peguei no tom Badabink, que é aquele castanho mais escuro, e esfumei muito perto da zona da linha d'água, portanto onde tem o preto, portanto fica a transição do preto para o castanho mais escuro, depois para o castanho mais claro, que é o latte. E fiz esta transição do preto para o castanho escuro, para o latte que já lá estava anteriormente, e finalizei por aplicar muita máscara de pestanas também em baixo. E depois, para finalizar os olhos, puse um bocadinho de iluminador no canto interno, puse o mesmo iluminador que tinha posto na cara dela, o Mac O Darling. Isto é um passo bastante da atualidade, nos anos 90 não se usava propriamente iluminador, principalmente no canto interno do olho. Isto é uma tendência da atualidade, portanto se quiserem podem sem dúvida tirar, mas como vos disse, eu queria realmente misturar um bocadinho as duas tendências, e portanto puse um bocadinho de iluminador, vocês podem sem dúvida tirar, se não gostarem ou se não quiserem. E finalizei os lábios com um rosa velho acastanhado, típico de anos 90, puse o, delinei primeiro os lábios com o Mac Soar, e depois finalizei com o Whirl Lipstick também da Mac, que é, lá está, um rosa acastanhado, tipo velho, típico de anos 90, matte. E peço desculpa a minha cabeça de ter estado tantas vezes à frente da câmera, eu já não gravava um vídeo destes há algum tempo, e portanto já não estava habituada, peço desculpa assim como mudou, mas pronto, é este o look final, espero que tenham gostado. Como vos disse, é uma mistura de tendências de anos 90, um olho mais de anos 90, mas uma pele mais da atualidade, super natural, bastante luminosa, com as chardas à mostra, mas depois o olho está ali um bocado pós-esfumado, um bocado pós-escuro e um bocado quase borrado, e o lábio rosa velho. Espero que tenham gostado, não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal, e até ao próximo vídeo. Bora fazer duas, a única pessoa que para além de mim faz aquela cena da boca. Ah, tamo lá. Ai, meu Deus. Bora. Tamo lá. Não é bem piscar de falar de diferentes. Sim, é. Mas estou ainda mais acentuada. Já não fazia isso agora nenhum.